Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente 28 de outubro Santos Simão e Judas Tadeu, apóstolos, a igreja hoje reza a memória desses homens O evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas Jesus se retira do meio dos céus ao monte e começa a rezar Veja, meu irmão, minha irmã, que interessante Esse momento de oração de Jesus é o momento do diálogo com o Pai Rezar é dialogar, é conversar diretamente ao coração de Deus Santa Teresa da Ávila fala exatamente isso Que a linguagem que aproxima a criatura do Criador é a oração Jesus também sabe a importância e a força que tem Ele se retira para rezar sozinho Ao retornar ao meio dos céus, Jesus escolhe os seus 12 apóstolos Minha gente, todos os momentos decisivos da vida de Jesus Importantes na vida de Jesus Ele sempre faz isso Ele se retira, reza, ele volta e faz e age É o que Jesus fez hoje Se retirou, rezou, voltou, chamou os céus É o que deveríamos também fazer Todas as decisões a gente não pode tomar com a cabeça quente Muito pelo contrário É momento de deixar a poeira baixar É momento de rezar o coração de Deus É momento do Espírito Santo vir, agir no nosso viver Ao descerem da montanha Jesus e os céus O povo já estava ali Esperando qualquer atitude de Jesus Esperando uma palavra Muitas pessoas para serem curadas E Jesus faz exatamente isso O finalzinho do Evangelho de hoje Também relata que o povo queria apenas tocar Em Jesus No seu manto Porque acreditavam que uma força grandiosa Curativa Saia dele E é isso mesmo Jesus, minha gente Externa uma energia que mexe com todos nós Jesus externa um sentimento tão positivo Tão agradável Que muda a vida das pessoas Desça sobre todos vós a bênção de Deus Que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Amém